Solta um pouquinho aí, solta! Solta, pirata! Solta que ele segura, pirata! Ela tá pegada, viu? Agora ele pegou o pé grande dele. Solta, pirata! Ô, pirata, solta! Ele tem que botar o braço pro carro, o pescoço. Segura, pirata! Segura! Pega ela, pirata! Vai dar uma tapa na cara! Pega de novo, pirata! Pega ela, pega! Pega pra eu pagar um litro! Opa! Pega ela, pirata! Pega ela, piratinha! Pega você aí, hein? Pega ela aí! Pega ela aí! Pega ela aí! Pega ela aí! leva ela lá para o carro pirata leva ela para o carro leva vai levar para o carro leva para o carro leva leva para o carro leva segura leva para lá vai tirar vou ver só uma coisa para eu segura pirata vai levar a bezerra para o carro leva para lá ô pirata segura segura leva a bezerra para lá vai no rabo ô pirata vai pirata vai pirata vai pirata vai levanta de volta levanta de volta é bom que ela é mansa greguina recente por todo canto vai pirata vai para frente solta ele filhota que ela vai vai solta que ela vai solta que ela vai Agora desmantelou tudo